A excelência dispõe do tempo de até sete minutos. Presidente, não cumula com os três minutos do tempo que eu tenho da décima nona posição, por favor, se for necessário. Cumulado com o tempo da minha ordem de inscrição junto ao tempo de liderança, somaria um total de dez ou onze minutos. Da breve comunicação, então, dez minutos. Perfeito, obrigado, presidente. Presidente, já Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezados de vanda federal, como a Polícia Federal, que nós tantos conhecíamos e, quando saía às ruas, era aplaudida pela população. Está para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gair, que criticaram um servidor público. Agora, vejam só. Se alguém, prezado Pompeu de Matos, xinga um deputado, fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet, o que acontece? Nada. Se você se sentiu ofendido, procure o Tribunal de Pequenas Causas para reparação de danos morais. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Schorr, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro, merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Schorr. Está prendendo, gente, outra coisa. Para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes. Mãe de Mariana Eustáquio será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade sendo usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é algo mais entre direita e esquerda. Quando vieram prender a gente? Quantos Daniel e Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? Tem que adiantar a gente ter um milhão de votos na rua, cem mil, duzentos mil. Aí o cara do outro lado da rua aqui, pega a caneta e fala, a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos clesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Quando teve aqui a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? Eu não vou entrar no mérito. Mas, ao que ficou, e a esquerda argumentava isso, era um coluio de Sérgio Moro com procuradores para condenar o Lula. Os bilhões foram devolvidos nas delações e etc. É discutível. Vamos ver a questão das delações. Mas, de fato, ocorreu um crime e um coluio entre duas pessoas. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer coluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha a Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês. Quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros. Prezado Ram, Messias, Domingos. O que que acontece se a polícia pegar numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte, se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o trilho, o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui que foi liderada pelo senador Girão, que sequer é do meu partido, e vários outros partidos em volta, foi feita para tentar dar uma chacoalhada e a gente fazer o impedido de impeachment, não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho, eu fui selecionado por ele a dedo, para que a estase dele viesse para cima de mim, porque eu sou corrupto? Não, porque eu estou fazendo críticas e eu não me dobrei ao poder deles, eu não jogo esse jogo que eles jogam, eles tentam intimidar, se você não se dobrar, eles vêm para cima de você, eu só estou entre os meus representados, os meus eleitores e um ditador, e ele só não consegue atingir a mim, atingir o Bolsonaro, porque ele não tem de onde tirar, quando o Alexandre de Moraes me investiga, pedindo para me relacionar com o argentino que fez a live após as eleições de 2022, ele está me dando um atestado de honestidade, mal sabe ele que a tendência é a minha votação em São Paulo é aumentar, porque eu ando pelas ruas, eu queria ver o ministro do STF candidato à presidência da república, candidato a presidência da república, o senhor vai ver o sentido da democracia, o cheiro do povo, entender o que é gastar a sola de sapato numa campanha presidencial, e aí você vai ouvir muita reclamação que vai fazer aquele aeroporto de Roma virar a fichinha, que nesse Brasil tem imagem de tudo, só não tem do 8 de janeiro e do aeroporto de Roma, até de whatsapp de empresário tem, e eu digo mais, finalizando, começo a ver os movimentos dos passadores de pano, Flávio Dino, matérias da imprensa, querendo falar agora do meu irmão, patrimônio do meu irmão, lá em Balneário Camboriú, cuidado, o que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg, são 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados, e aos poucos eles estão sendo, e como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é zero de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes, sem problema, está tudo na normalidade, nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria, sabe o que vai ser preciso agora meus caros? Pois é, vamos todos retornar para a rua, senador Girão junto com outros senadores está marcando para o dia 7 de setembro, uma grande manifestação, e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país, sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados, porque aqui o presidente Jair Bolsonaro que lidera esse partido, o PL, agora falando do meu partido, é simplesmente a maior liderança desse país, é o único que sai às ruas e leva uma multidão consigo. Então meus caros, a história vai continuar, as denúncias seguirão vindo à tona, e além do impeachment, eu ainda digo mais, nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição, todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta do dia de janeiro, senhora de 71 anos como iracina agacha, condenada a 14 anos de cadeia, tratada como terrorista, uma pessoa que sequer consegue tacar uma pedra no chão contra alguém. Conta para um russo que aqui no Brasil teve um golpe, não foi dado um disparo, não foi apreendido uma arma de fogo num domingo de janeiro. Até o próprio ex-ministro da STF, Jobim, já reconhece que na verdade é o que todo mundo sabe, é uma manifestação que foi longe demais. Mas quando o Jobim fala isso, com espaço na CNN, que é uma grande mídia, meus caros, isso é uma sinalização. Das duas, uma, ou eles estão com receio da eleição de Trump nos Estados Unidos, ou eles próprios já estão vendo o problema econômico que virá e não querem estar ao lado desse governo que só sabe taxar e gastar o dinheiro público, porque isso daí vai resultar em desemprego e inflação. Impeachment de Alexandre de Moraes, nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita e nos vemos nas ruas. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra, deputado.